E aí, beleza? Vou fazer um vídeo rapidão só pra mostrar a diferença dos meus desenhos antes e depois do curso do Anderson Silva Do curso como desenhar melhor Tem aqui esse desenho antigo que eu tinha Pode ver, olha Nem terminei, tá? Até meio amassado porque eu não tinha gostado muito É, por causa que eu não sabia, não tinha muita noção não De sombra, essas coisas, eu desenhava só assim, só Depois do curso, olha agora Terminei hoje esse Naruto O curso vai ajudar bastante aí, ele ensina até como tirar foto Ele ensina como tirar foto e postar lá e editar Pra sair com mais vida, desenho Bem útil Entre outras dicas aí, mano Recomendo, olha aí E 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 aí